Depois de fazermos a banda sonora, que correu tão bem, a prestação do Sérgio foi tão convencente que quisemos transpor aquilo que aconteceu no ecrã para os palcos. É isso que as pessoas vão ver. É um António que nunca ninguém conheceu, não é? Um António, antes dele editar qualquer disco, não posso dizer que seja a visão musical dele para aquelas músicas, mas pelo menos foi a primeira vez que ele ouviu estas músicas, foi assim, desta maneira. Acreditaram mais em mim do que eu próprio, ao início. Acho que depois, à medida que começámos a trabalhar, fomos percebendo que estávamos a ter prazer em fazer isto. E quando terminámos o filme, ficámos com a sensação de que deveríamos, se calhar era interessante, partilhar isto com as pessoas, porque eu acho que se há coisa que o António Variações tem nas letras dele, é partilha. E eu acho que quando o Armando me falou disto, ao início eu fiquei cheio de medo, mas ao mesmo tempo pensei, é uma possibilidade que a gente tem de pôr o país todo a celebrá-lo, mais uma vez, que tem acontecido ao longo destes anos, mas desta vez com um filme, com músicas, com uma energia toda condensada há quase 12 anos, que agora vai finalmente sair. E fiquei sempre surpreendido com a procura do António, principalmente com a necessidade que ele tinha de fazer música. É uma coisa que eu partilho com ele, que é uma coisa que eu compreendo, era a necessidade que ele tinha de estar sempre a gravar, de estar sempre a compor. E há mais outra coisa, as cassetes, a maior parte das estruturas estão feitas com a voz do António só. Ele tinha muitas canções que depois gravou, mas era só com a voz dele, ou com uma caixa de ritmos, em que ele já tinha definido tudo. Já sabia tudo o que está a fazer. Uma das coisas que me fascinou no início, quando o João me falou disto, foi a visão do João acerca deste homem, ou a procura deste homem, não é a ideia que a gente tem dos vídeos do YouTube, ou seja, não é os videoclipes do corpo é que paga, não é o lado mais histriónico. Que eu acredito e percebo que as pessoas querem ir ao cinema ver isso, mas o António é muito mais do que isso. E o que eu achei bonito foi o João não ir, concretamente, às músicas mais conhecidas, procurar o lado menos conhecido da vida dele, procurar como é que ele era no silêncio, como é que ele era sozinho, as buscas das cassetes que eu ouvia, uma das coisas que eu me lembro que mais me impressiona é o som da voz, o som da respiração dele. Eu acho que eu fiquei muito encantado pelo João querer procurar uma coisa que à partida para o público até pode ser um bocado mais estranha ou mais difícil, se calhar, de entrar ao início, mas ter-lhe o chapéu. Porque independentemente desta luta toda que ele teve, ele e alguns de nós, durante estes 12 anos, a ideia dele permaneceu até hoje e o filme foi feito com a ideia dele. E eu sou melhor que nada. E aí E aí Obrigado.